Sobrado comercial no Loteamento Center Santa Genebra. O sobrado fica bem próximo ao Barão Geraldo, também próximo e fácil acesso ao Shopping Dom Pedro e Rodovia Dom Pedro. Essa é a parte terra. Temos aqui um espaço para a parede de vidro. Aqui um banheiro interno na parte terra. Essa seria toda a parte terra aqui do sobrado. Aqui temos acesso pelas escadas ao pavimento superior do imóvel. Aqui é toda essa área aqui. Também com o banheiro social. Aqui. Banheiro. Essa pequena copa com armário e pia. Espaço para colocar micro-ondas. E essa é a vista do somano. Uma excelente localização. Mais um imóvel Barão Housing. Agende a sua visita. Ou seja, ou seja, pode capturar uma descrição. Uma certa forma de ação da terra. Caro e cadê'. Aqui. Aqui. Obrigado.